O bloco anterior, ele tem mais cara de fechamento do que esse, pra falar a verdade Mas esse bloco da aula, ele é importante Porque eu quero dar uma visão geral sobre uma parte que eu falei parcialmente até agora Que é a parte de distribuição, de componentes distribuídos Então, é... Qual é a história dos componentes distribuídos, né? Aí tem aquela... Muita gente não sabe o que é isso aí, né? Não é T Então, tem uma coisa interessante Que essa ideia de você criar coisas reusáveis Ela remete a muito tempo atrás A Microsoft, por exemplo, ela tentou criar as DLLs Significavam Dynamic Link Library Vocês têm a felicidade de não terem pego essa época, né? Alguém pegou aqui? DLL E existia um problema que a gente chamava de DLL Hell Porque as DLLs, elas não tinham controle robusto de versão E eu contei uma história, eu acho, pra vocês aqui, né? Que uma vez eu fui instalar uma impressora Ele botou uma DLL mais antiga do que a do meu sistema operacional E a máquina não botava mais Então, isso era um problema seríssimo, né? E pra esse tipo de problema A Microsoft entendeu que ela poderia usar a ideia de componente do software Então, eu vou falar de três coisas que dizem um pouco da história Dessa história dos componentes que começaram locais e se tornaram distribuídos A gente vai falar de três coisas Como eles são empacotados Como eles são distribuídos E como eles operam em rede Na verdade, meio que retomando os aspectos que caracterizam o componente Então, o componente Eu falei isso lá no começo do curso Eles têm uma especificação Que é um contrato Que faz os componentes conversarem entre si Que a gente viu aqui Mais de uma maneira de fazer isso A gente viu aqui, por exemplo, interfaces São uma forma de estabelecer esse contrato Mas, muitas vezes, se a interação é orientada a dados É data-driven, né? A gente viu que a especificação do formato dos dados Ou da mensagem É uma forma de estabelecer um contrato entre os componentes O componente tem que ter uma implementação Que faz ele rodar ou ele operar, né? Eles têm que seguir certos padrões Então, a gente viu vários padrões aqui Tanto de comunicação Quanto da forma como você desenvolve o componente E tem duas coisas importantes Que são Que os componentes, eles deveriam ser empacotáveis Você empacota e você distribui os componentes, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte aí Então, tem N tecnologias de componentes Que foram distribuídas Ou que foram criadas Eu vou mostrar aqui um recorte A gente já estudou aqui na sala Os Java Beans Que são uma tecnologia de componentes leve Da Sun, né? Da Sun, ó Ainda falo Sun Mas do Java, vai A Microsoft Ela desenvolveu um modelo mais robusto de componente Chamado Com Que a Mozilla Adotou esse modelo E criou um XP Com Que é um modelo de componentes inspirado no Com E adotado pela Mozilla Essas tecnologias Principalmente o Cone E os XP Com Eles são bem robustos Mas eles são locais Depois Surge um padrão chamado Não é nem depois, tá? Porque o SGI é o mais recente, né? Mas o SGI é um padrão Para componentes Que a gente vai falar que ele é distribuído Mas ele é stand-alone A ideia do SGI é que ele não é tipo cliente, servidor Você pode ter componentes distribuídos E eles se comunicam entre si pela rede Mas tem componentes Tecnologias de componentes Como Enterprise, Java Beans Forma, componentes, model Qual mais? Que eles foram criados Para serem usados Server-side Tá? Então o Java Beans a gente já viu A gente já estudou um pouquinho Do Java Beans aqui É uma técnica leve Para você criar componentes Em Java O Com e o XP Com Eles são técnicas mais robustas Tá certo? Eu não entrei em detalhes Nessas duas tecnologias Porque eu nunca vi mais menção De que isso está sendo usado Certo? Não sei se alguém usa O XP Com eu acho que ainda usa bastante Na Mozilla Mas o Com eu acho que não mais E aí eu mesmo pessoalmente tenho dúvida Porque eu gosto bastante Dessa tecnologia Tá certo? Mas talvez elas tenham caído em desuso Pelas mesmas razões Que a especificação do W3C de serviços Caiu em desuso Ela é super sofisticada Super complexa Mas as pessoas preferem trabalhar Com coisas mais simples e leves Então o Com ele é uma especificação De componentes E no fundo A forma como ele é pensado A forma como ele é construído É o sonho de que consumo Para quem quer trabalhar com componentes Para valer Por quê? Primeiro É que ele Ele é independente De linguagem de programação Ele não foi criado Para ser usado Na linguagem A, B ou C Ele foi criado O padrão de componentes Que podia ser usado Com qualquer linguagem Eu acho que por muito tempo Somente no Windows Tá certo? Mas o XP Com Que é a variante Da Mozilla Eu acho que não é só o Windows Ele roda Nas outras plataformas também E o Com Ele foi pensado Para você pensar Em evolução robusta De aplicações Controlar versões Controlar interfaces Etc O XP Com Foi uma tecnologia Que a Netscape criou Atualmente é mantido pela Mozilla Que foi derivada do Com E é exatamente Para você criar software Modular cross platform Então você vai ver Que as figuras que eu tenho Do Com Elas são bem antigas O Com Ele realmente Implementa essa ideia Que a gente viu De black box Você tem o componente E você tem as interfaces Que aí estão representadas Como lollipop No Java A gente fez toda uma mágica Para representar Múltiplas interfaces No Como Isso é natural Isso já faz parte Da tecnologia Primeiro Eles criaram uma linguagem Para você Especificar as interfaces Disponíveis E essa linguagem É neutra Neutra no sentido Que ela não é ligada A uma linguagem de programação C Java Ou qualquer outra coisa Eles criaram isso Justamente para você Poder criar A especificação de interfaces Independente de linguagem E o xpcon Também tem Uma linguagem dele Que faz isso Eu estou só mostrando Em linhas gerais Eu não estou com a intenção Que ninguém saia daqui Sabendo implementar Alguma coisa Em com ou xpcon O que eu gosto Bastante Do com É esse Gerenciamento Que o com tem De interfaces Então o componente Em com Ele é realmente Uma entidade Ele não é associado Com uma interface Em Java Ou uma classe Ou nada Ele é uma entidade Componente Está certo E isso permite Que você pense Em toda a estrutura Interna dele A implementação Independente De ser Alguma coisa Da linguagem De programação Que você está usando E essa estrutura Essa entidade Componente Ela tem Ela pode oferecer Várias interfaces E ele tem um sistema E os clientes Eles só veem As interfaces E ele tem um serviço Que é muito interessante Que No Java Eu tive que criar Uns malabarismos Para lidar com isso Eu fiz aquela coisa De Herança múltipla De interfaces Para numa interface Concentrar várias Eu fui fazer uns malabarismos Que eu inventei Para o Java Mas que no com Ele é natural A ideia é que você pode Ter várias interfaces Só que toda vez Que você tem várias interfaces Você pode querer Solicitar para o componente Me dá a interface Me dá a interface tal Certo? Solicitar uma interface Específica É uma operação Do componente Tá certo? Você pode solicitar interface Isso também tem No XPcon O nome que o XPcon Dá Eu gosto mais Se chama Query interface Aliás Aliás no outro Também é a cor interface O nome que O iSupports Que é a classe Que tem isso Então Quando você usa O con O XPcon Você tem essa entidade Chamada componente E você pode dizer assim Olha Você tem tal interface Então me dá Essa interface Que eu quero usar E o interessante É que a noção De interface Ela sai Da linguagem Ela sai de tudo Então Eu mostrei um pouco Em aulas anteriores A importância De você pensar Na interface Separada do resto É aquela coisa Que você vê de fora Então quando você vai pegar Fala Esse query interface Usa o conceito De metaplastra Não, na verdade O que tem por trás Do con Não precisa nem Ser orientado a objeto Por exemplo Pode ser C Então Ele não está Associado a conceito Aqui eu estou mostrando Na forma Não é nem uma classe Isso é uma interface mesmo Então Ele não Ele não está associado Necessariamente A uma linguagem Orientada a objetos Entendeu? Então como o query interface Vai fazer isso Internamente O que a Microsoft Faz É que para cada linguagem Que dá suporte a com Ela tem uma espécie De framework De base E aí ela tem a lógica Lá dela Para você A partir desse framework De base Montar o teu componente Entendeu? E aí Como é que você faz Para cadastrar As interfaces E o cara Fazer a consulta E assim por diante Tá? Mas por exemplo Quando a gente falou Do dataflow Eu mostrei para vocês Que tem aquela interface Pivot Que vai se repetir Em vários lugares Você colocar a interface Fora Ela é importante Porque Porque você consegue Criar um padrão Externo Independente De reconhecimento De interface Que não depende Do componente Especificamente Bom Aí O O Ele tem um sistema Ele trabalha Com factory Tá? Então essa é uma das coisas Fundamentais Para você criar Um componente Você tem que usar Um factory Tá? E todas as tecnologias Robustas De componentes Elas tem um sistema De identificação Único O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte Se você cria Componentes Para distribuição Significa que Você tem que evitar Quando esse componente Chegar em um outro lugar Um outro cliente Que não haja Conflito de nomes Né? Então Se eu botasse Só um nome Se fosse só um nome Né? Você ia Gerar vários Conflitos Né? Por exemplo Quem Era usuário De javascript Pré Existência Do conceito De classes Em javascript Né? Sofria Porque o javascript Ele tem aquelas Você pode criar funções Que são globais Certo? Aí o jquery Que é um framework De javascript Ele tem uma ideia De fazer um negócio Você dá um dólar Era uma função Chamada dólar Porque o javascript Aceita isso Javascript aceita tudo Na verdade Aí E essa função dólar Fazia um monte de coisa legal Era um E aí Tem outro framework Que disse Ah eu também quero usar dólar No meu framework Aí o que que acontecia? Se você botasse os dois juntos Javascript Você não conseguia Tá certo? Porque os dois usavam O mesmo nome De função global Isso é geral Em conflito A mesma lógica Você tem que pensar Para componentes Tá certo? Se você deixar O cara criar O nome dele Você pode ter conflitos Tá certo? Então Para evitar isso O com Ele criou A noção De Ele criou não Ele usa a noção De o id O id Peraí Ah não tá aqui Mas o id É uma espécie De um hash Que ele cria Para o teu componente Na hora que você Manda fazer o deploy Vamos chamar assim Que é Um hash Que a A probabilidade De ser gerado Um hash Igual àquele É quase zero Tá? Então Ele associa Esse hash A seu componente E aí você pode Distribuir o seu componente Sendo identificado Por esse hash Você vai ter garantia Que se alguém Botar isso Na biblioteca dele Não vai causar Nenhum conflito Com ninguém E ele usa isso Tanto para identificar O que ele chama De classes Que é o Que é a base Do componente Quanto as instâncias Depois existe Uma tecnologia Chamada OSGI O OSGI Ele surgiu A partir de uma aliança Porque eles estavam Muito Eles estão né Porque eles ainda existem Estão aí bem ainda Eles estão interessados Na ideia De você ter Componentes Que atuam Em vários níveis Por exemplo Eu posso ter Componentes No meu celular Eu posso ter Componentes No carro Eu posso ter Componentes Em servidores E esses componentes Poderem se comunicar De forma distribuída Então o OSGI É um modelo De componentes Que foi criado Para atuar Distribuído Tá certo Mas ele não é Daquele estilo Cliente servidor Eu não preciso Instalar um servidor De componentes Ele Ele exige Uma infraestrutura Leve Né O OSGI Ele foi criado Em cima Do Java Ele é Um padrão Que é feito Em cima Do Java Né E ele tem Alguns conceitos Interessantes Que eu gosto Bastante Um deles É o conceito De bundle Bundle é uma ideia De que você pode Pegar um conjunto De componentes Uma família De componentes Que evolui Junto E empacotar No bundle E aí você pode Versionar bundles Né Isso facilita Porque dificilmente Você lança Um componente Só Geralmente Você vai Lançar Um grupo De componentes Juntos E aí O OSI Ele tem Umas facilidades De você Pegar um bundle Instalar um bundle Né Quem usa Bastante o OSI É o Eclipse Né O modelo De componentes Por debaixo Do Eclipse É o OSI E quando você Instala plugins Por exemplo Né Ele usa A tecnologia Do OSI Para fazer Essa instalação De componentes Outra coisa Que eu gosto No OSI É esse sistema De estados Do componente Porque Até agora A gente tem É A gente tem Interagido com os componentes Como se fosse assim Né É Começou a rodar E está pronto Para fazer o que tem que ser feito Mas na verdade Na prática Não é assim Né Às vezes o componente Tem que abrir Um banco de dados Tem que fazer uma conexão Na rede Tem que estatar Alguma coisa Então nem sempre Ele está pronto Logo que você Dá play Para rodar Né Então no OSI Você tem estado Você pode instalar O componente Aí o resolver É um processo Que Passa por vários estados Você manda Estartar o componente Ele estarta Aí Ele Uma vez que ele Estartou Você Ele passa Para o modo ativo Ele está pronto Você pode ficar usando No modo ativo Aí você pode dar um stop Ele para E você pode Desinstalar Então ele tem Todo esse controle Do ciclo de operação E vida do componente Eu estou passando Rápido Tá gente É meio que assim Para vocês saberem Existe isso Né Mas Obviamente Eu estava até comentando Agora no intervalo Na disciplina Eu optei Por não entrar Muito em detalhamento De implementação Para poder dar A visão geral Porque se eu Se eu detalhe Implementação A gente ia ficar Dois terços do curso Programando em Java Tá E aí não ia haver Muita coisa em volta É Existem os componentes Distribuídos Baseados no servidor E esses Eles tem umas coisas Bem legais Assim De funcionamento Né A execução Deles É limitada A um único Servidor Tá É Então Desculpa A execução Deles não está Limitada No escopo De um único Servidor Tá A ideia É que esses Componentes Eles vão ser Instalados Em servidores E vão Oferecer Os serviços Deles De forma Distribuída Né A diferença Com a versão Do STI É que esses Componentes Eles são Realmente Eles tem aquela Separação De quem é o Cliente E quem é o Servidor Né Esses Componentes De Servidor Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Eles são Componentes Que eles funcionam Eles foram Projetados Pra por exemplo Eu construí um Componente E eu tenho Um servidor Em algum Lugar Eu quero Mandar Esse Componente Pra lá Pra ser Executado Lá Certo Só que Esse tipo De Mundo Maravilhoso Exige Uma série De coisas Por exemplo Você tem Que ter Um sistema Bem robusto De Distribuição Você tem Que ter Uma forma De localizar Os componentes Achar O componente Que vai Executar Tal Serviço Você tem Que ter Um sistema De segurança Pra você Não deixar Por exemplo Um componente Malicioso Se instalar No servidor Existe a Idéia Do controle De transação Vocês devem Ter estudado Transação Em bancos De dados Transação Em bancos De dados A gente Tá falando Do ponto De vista Dos dados Mas existe Transação De processo Se eu Tenho Vários Componentes Fazendo Várias Partes Do processo Eu posso Querer Construir Uma Transação Para Ou O processo É todo Completo Ou o processo É todo Desfeito Se você imaginar Um caixa eletrônico Funcionando É um exemplo De transação De processos Envolve Uma transação De bancos De dados Também Mas tem Um processo Se no meio De dar uma falha Antigamente Não tinha Esse conceito De transação Então Antigamente Vocês Viam lá Que o Negócio De contar Nota Dava Problema E é isso E você Que se vire Ia debitar Da sua conta E deu problema Azar o seu Hoje em dia Ele tem Todo um sistema Robusto De consistência Se o sistema De notas Não funcionar Né Ele desfaz A transação E mostra Como se é a mensagem Não foi Debitado Da sua conta Né Ah mas isso Não é uma transação De bancos de dados Também Porque vai ter Que ter uma transação De bancos de dados Que vai desfazer Para dizer que não Mas a transação Do processo inteiro Né É Que estava sendo feita E tem a parte De persistência Dos componentes Vocês vão entender Daqui a pouco Então Esses componentes Distribuídos Eles são Principalmente Derivados De uma ideia De que você faz Quando você quer Fazer um servidor Muito pesado Eu quero construir Um puta servidor Para atender Um monte de gente E esse servidor É elástico Né O pessoal Começou a organizar A A O processamento Eu usei A palavra Tears Né O problema De tiers É que tiers E layers São traduzidos Como camadas Em português Só que a arquitetura De camadas Ela é diferente Dessa arquitetura Que a gente chama De tiers A arquitetura De layers Então eu deixei O nome original Então Antes Assim Se você imaginar O processo Mais simples Né Se você imaginar Sei lá Um usuário Usando um celular Ou um desktop Você pode ter tudo Numa máquina só Você pode imaginar Que você tem A aplicação Você pode ter Um SGBD Ponto de dados Tudo num único espaço Certo? Com o advento Dos servidores Começou a ideia De arquitetura Cliente Servidor Que eu acabei De ver Aqui com vocês Né Você tem um cliente Ele manda uma requisição Pela rede Tem um serviço Que faz Esse trabalho E manda uma resposta Isso é o que a gente Chama de arquitetura Cliente Servidor Essa arquitetura Cliente Servidor Ela é chamada Arquitetura De duas camadas Tem a camada Que é o cliente Que faz a solicitação Então hoje Quando a gente fez O aplicativo Do XKCD A gente usou Uma arquitetura De duas camadas Né Quer dizer Eu acho que são duas Porque eu não sei Quantas camadas Elas tem lá no XKCD Mas No servidor Você tem É Se for duas camadas O servidor tem tudo Tem a aplicação Do servidor Que vai responder O que você está fazendo Tem o SGBD Tem o ponto de dados Tem tudo lá Com o tempo Se você começa A ter muita demanda De processamento O pessoal chegou A conclusão Que é melhor Separar O servidor De aplicação Que a gente chama Do servidor De banco de dados Aí a gente passou A ter a arquitetura De três camadas Né Quando eu falo Camadas aqui Eu estou falando Os tiers Tá Então na verdade Quando o cliente Faz uma solicitação Isso vai para a camada De aplicação Que é uma máquina Que processa Se precisar de dados Vai para a camada De dados Que vai fazer A consulta De banco de dados De volta De volta Tá E se você tiver Muita Muita intensidade Mesmo Você pode Querer ter Mais uma camada Por exemplo Para ser o cara Só que lida Com a Parte de web Né Construção de página E assim por diante Você pode construir Esse tipo de coisa E aí você vai ter Uma arquitetura De quatro camadas Porque vai ter Um servidor Que só cuida Da lógica Dos negócios E um outro Que cuida Das quais As web E você pode Fazer N camadas Na verdade Tá certo Bom Dentro dessa lógica O que que diferencia Um componente De um serviço Tá Se a gente Falar de componente A rigor Porque nessa disciplina Eu usei um conceito Muito Benevolente De componente Tá certo O que eu acho Que é a melhor opção Mas se você quiser Usar a ideia De componente A rigor O componente Tem que ter Uma arquitetura De empacotamento E distribuição Tá Então aí Surge a ideia De componente Distribuído Componente distribuído A ideia É que ao invés De eu ter um software Lá Instalado numa máquina Que se eu o dia Quiser portar Para uma outra Eu nunca vou conseguir Fazer isso Porque é super complicado De portar Aquele software A ideia É que Esses caras Que operam Nos componentes Eles Nos servidores Eles Podem ser portáveis Eu conseguiria Transfiro de uma máquina Para outra Até replicar facilmente Esses componentes Distribuídos Eles vão ter Algumas Funcionalidades Que são comuns A todas as tecnologias Primeiro Eles têm Suporte A algum sistema De serviço Distribuído Hoje em dia É basicamente A web Serviços web Principalmente REST Tá Eles têm Uma noção Um conceito De container E stub Que eu vou mostrar agora Tá Então a ideia De container É uma ideia É Que surgiu Já há bastante tempo Tá Em um artigo De 96 Falando de container Quando esse cara Escreveu Sobre container Ele não tava nem pensando Em componentes Ainda Ele tava pensando Em objetos Mas isso vale Pra componentes O que que esse cara Pensou O cara pensou O seguinte Imagina que eu Desenvolvi Um componente E esse componente Vai ser despachado Pra uma máquina Que eu não conheço Então por exemplo Se eu precisar Conectar com o banco de dados Eu não sei Que banco de dados Tem naquela máquina Eu não sei Como é que chama A conexão Se eu precisar Acessar a rede Eu não sei Como é que eu acesso Então Pra um componente Ser verdadeiramente Eu poder distribuir Esse componente Diretamente Eu precisaria Ter um sistema Um pouco mais Eficiente De fazer isso Então ele criou Essa ideia Do que ele chama De wrapper Ou container É uma espécie De berço Onde eu encaixo Meu componente E tudo que o componente Precisa tá ali Então aí Vocês estão vendo Aqui As Interfais de alabins Funcionam assim Se eu pegar O componente Escrito em interfais De alabins E mandar pra uma máquina Remota Ele vai encaixar Nessa máquina Que tá preparada Pra receber Componentes distribuídos Ele vai encaixar Num berço Que é esse Container Tá E esse berço Ele vai Dar pra mim Na hora que eu encaixo Todo tipo de serviço Que ele precisa Se eu precisar De uma conexão Pra banco de dados Ele me dá Se eu precisar De acesso A rede Ele me dá Toda a parte De segurança E assim por diante Essa parte Eu vou pular Que é do Corba Componente Model Então O Interfais de alabins É isso Ele permite Por exemplo Que você Coloque um Componente Dentro desse É uma tecnologia Preparada pra isso E ele consegue Operar De forma remota O COM Da Microsoft Que é aquele que eu mostrei Ele virou O DCOM E o COM Mais Que são tecnologias Da mesma ideia Eles pegaram o COM Pra funcionar De forma distribuída Agora Eu vou mostrar Pra vocês O Tchananã Certo O Tchananã É o seguinte Como esses Componentes Distribuídos Operam Certo Então Isso É muito interessante Olha só Imagina Que eu tenho Uma arquitetura De três camadas Que é essa aqui Então Lá em cima Eu tenho Crientes Aqui no meio Eu tenho Um servidor De aplicação E embaixo Eu tenho Um servidor De dados Certo Então É Eu Consigo Remotamente Mandar Um componente Para esse Cara aqui Eu mando Um componente Né De uma máquina Remota Por exemplo Ele consegue Receber Esse componente Instalar No wrapper E aí O wrapper Dá para esse componente Por exemplo A acesso Ao banco de dados Ele consegue Através Desse Perço Desse wrapper Acessar O banco de dados E através E através do wrapper Ele também Tem acesso A serviços De comunicação Para conversar Por exemplo Com o cliente Tá Note que esse componente Chegou aqui E eu não precisei Instalar ele Não precisei fazer nada Isso é automático Tá Chegou Chegou um novo Chegou um novo componente Ele vai cair Num novo berço Que vai receber A conexão Com o banco de dados E conexão Com o cliente Tá certo E assim por diante Eu posso ir colocando Automaticamente Componentes Nessa máquina Sem que eu precise Ter uma pessoa Instalando nada Tudo automatizado Isso permite fazer O que ele chama De load balance Então Você imagina Que eu tenho Seis máquinas Disponíveis Para atender Requisições E que eu queria Que o processamento Fosse distribuído Entre essas máquinas Eu não queria Que todas elas Sobrecarregar uma máquina E deixar outra livre Então eu posso Desenvolver tarefas De atendimento Em componentes Aí o load balance Você vai fazer o seguinte Por exemplo Chegou a primeira tarefa Para ser resolvida Um cliente Que quer fazer uma compra Alguma coisa Eu mando Para essa máquina Ela aloca Um componente Para atender Essa tarefa Tá Chegou uma segunda tarefa E aí eu vou recebendo Eu vou alocando tarefa Tá vendo Chegou uma outra tarefa Você tá vendo Que aquela tarefa Tem outra cor Para dizer que é De uma natureza diferente Eu aloco um componente Especializado Para atender Essa tarefa Tá E eu vou fazendo assim E O sistema Ele vai tentando Sempre Alocar componente Para quem tem menos Quem tá fazendo Tá tendo menos Processamento Então você vai Balanceando O serviço De forma Que ninguém Fique sobrecarregado Por fim Eu vou mostrar Um conceito Também muito Por alto Que é Como é que você Componentiza Sub-sistemas Inteiros Então se a gente Quiser falar No nível mais alto Que é pegar um sistemão E componentizar ele todo Como é que eu faço isso Quem já ouviu Falar de Docker Levanta a mão A maioria Pelo menos Então Quem não ouviu Tá na hora De dar uma lida Lá E aprender mais Sobre Docker A ideia de Docker Ela é Inspirada na ideia De virtual machine Mas não é Exatamente a mesma Certo Todo mundo deve saber O que é uma virtual machine Então Em cima de um sistema operacional Eu crio uma máquina Virtual Simulada Que tem um espaço De memória Que é um pedaço Da memória principal Mas É como se Aquilo fosse Toda a sua memória Simulada Disco Tudo Só que nessa máquina virtual Eu instalo O sistema operacional Eu instalo tudo Porque ele tá simulando Uma máquina do zero Então nessa máquina virtual Que tá dentro da minha máquina Eu instalo tudo Então por exemplo Desse jeito Eu consigo rodar o Windows Dentro do Do Apple O inverso Eu acho que Só seria possível Se você conseguisse Instalar o Windows No seu Mac OS Porque O OS X Só roda Em hardware Apple Pela licença Só deveria rodar Em hardware Apple Mas sim Você consegue rodar Linux dentro do Windows Ou se você for um cara Mais Hardcode Você roda o Windows Dentro do Linux E alguém já deve ter tentado Se divertir Eu já fiz isso Só pra fazer farra É rodar uma máquina virtual Dentro de uma máquina virtual Dentro do sistema operacional Só pra ver o que que acontece É muito divertido Tá certo? É Até quebrar o negócio Bom O container Ele é Mais leve Do que isso Tá certo? O que que eles Fizeram? Existe o Docker Docker é uma Tecnologia Pra container Não é a única Eu tô usando ela Porque é a que eu conheço Mas tem outras possibilidades Então o que que o Docker faz? Você não precisa replicar O sistema operacional inteiro Certo? O Docker Ele vai criar uma imagem Do seu sistema operacional Num espaço virtual Como se O sistema operacional Estivesse instalado ali dentro Tá certo? Mas ele não replica Todo o processo Toda a pilha Mas Ele tem os benefícios Das máquinas virtuais Porque cada espaço desse Vai se comportar Como se fosse uma máquina Sozinha Então ele é um conceito Mais leve Né? E É Ele também tem um sistema Muito interessante De como você faz A distribuição Do software Certo? É No No Aqui tá mostrando Uma outra imagem Daquela mesma ideia Né? É No container você No virtual machine Se repete Sistema operacional E no container Não O container runtime Replica Sistema operacional E basicamente O que você vai fazer É o seguinte Você vai Na verdade O que você vai fazer É uma espécie De script Que a gente chama De docker file E esse script Ele fala As etapas Para você Instalar o seu sistema O que eu tô chamando De subsistema? Por exemplo Eu tenho uma plataforma Que Eu desenvolvo Que A gente tem Subsistemas Por exemplo Existe uma parte Da minha plataforma Que é Ligada a Gerenciamento De bancos de dados E atendimento De requisições Do cliente Eu fiz um docker Com isso aí Nós, né? Porque isso é feito Em equipe E dentro desse subsistema Tem O SGBD Tá certo? Vários serviços extra Que eu preciso instalar O próprio software Que faz o gerenciamento O framework Que vai dar suporte Para a comunicação De serviços REST Então eu monto Uma máquina Disso Um pacotinho ali Que é esse script Docker file E aí você vai Compilar isso E Ele vai gerar Uma imagem E quando você roda Essa imagem Ele cria Esse container Tá certo? Uma das coisas Interessantes Do docker Que é muito legal É essa arquitetura Em camadas Em que você pode Ir sobrepondo Imagens Né? Como assim Sobrepondo Imagens? Vamos supor Que É Eu tô querendo Criar um docker Que usa várias coisas Que são muito comuns De serem usadas Como um SGBD Específico Um framework Para Para REST Específico Então Pode ser que alguém Tenha publicado Uma imagem Que já tenha Essas coisas Que eu quero Então Eu posso pegar A imagem desse cara E acrescentar Um delta Que são as coisas A mais Que eu quero Que tenha E eu lanço Uma nova imagem Então essa ideia Que você pode Ter imagens Que são Camadas Sobre imagens Anteriores Né? É Sensacional Na tecnologia De docker Bom Existe toda uma Arquitetura Com registro Né? Você tem Você tem aquele Um sistema Que é produzido Pela própria docker Onde você Registra As suas imagens Então Você pode Publicar essas imagens Para outras pessoas Puxarem Essas imagens Né? Que é o binário Que representa A sua Máquina docker E aí na hora Que você roda Ela Executa Ela Ela vira Um container Que está sendo Executado Certo? Essa é a arquitetura Da minha plataforma Eu tenho A gente tem A arquitetura Mais fora Ok? São três Máquinas docker Por exemplo Tá certo? Inclusive Tem uma Depois Se vocês quiserem Eu posso Botar um Tem uma Aparece Que eu detalhe Essa tecnologia Funcionando Mas ela Funciona Com um Bus local E um Bus distribuído É muito Parecido Com o que a gente Viu na aula De hoje Só que Se você imaginar Que aqui Eu tenho Os DCCs Que sabe Dos componentes Que eu mostrei Para vocês Que eles usam Barramento Só que o Barramento Fica na máquina Fica na máquina Então imaginam O que vocês viram Hoje Só que aquele Componente web Eu tenho Um desse Que pega E joga as coisas Para o web service Para o componente Sistema Só que a comunicação Dos componentes Locais Com esse Cara É via Barramento Também Então é Como se fosse Passar mensagens Do barramento Local Para o remoto Do remoto Para o local E assim Por diante E aí Existe uma tecnologia Chamada Kubernetes E a ideia Dos Kubernetes É você Criar uma É você Permitir Que essa ideia De containers Ela seja Expansível Tá certo? Então da mesma ideia Que eu mostrei Que você pode Ir alocando E expandindo Componentes Hoje em dia Você pode Alocar E expandir Sub-sistemas Inteiros Tá? Aí você vai ter Um camaradinha Que controla Que aquele control Não vai entrar ainda Tá ali Vocês tem os nós Kubernetes O nó Kubernetes Ele pode ter Por exemplo Uma aplicação No container Container inteiro Então ele pode ter Um subsistema Tá certo? E Você pode ir Interligando Fazendo como se fosse Uma rede De containers Interligando Esses containers Entre si E você também pode Na medida do Necessário Fazer o sistema Criar novos nós E ir expandindo Sub-sistemas Alocando novas Alocando novas Novos containers De acordo Com a demanda Então imagina Que eu tenho lá Um container Rodando todo O sistema De atendimento Mas ele Está sobrecarregado Eu preciso Gerar uma nova Máquina Com um sistema Desse todo Rodando Então eu posso Com o Kubernetes Fazer coisa Desse tipo Tá? Bom Isso aqui Eu acho Que são coisas É, então Algum É, sim Agora eu lembrei Uma das coisas Que hoje em dia Também está se utilizando Muito É que vocês viram O estilo arquitetural Que eu mostrei Para vocês De Dataflow Né? E Algumas Pessoas viram Antigamente A integração Entre as peças Era feita Através Do banco de dados Você tinha Um banco de dados Central Todo mundo Acessava Esse banco de dados Né? Só que isso Acaba sendo Um ponto É, forte De acoplamento Né? E a gente Quer que as coisas Sejam desacopladas Né? De uma certa Maneira Quando você tem Todo mundo Acesso De banco de dados É como se Todo mundo Criasse uma dependência Para esse banco de dados Então não adianta Você fazer Muito aquela Arquitetura bonita De Desacoplamento E tal Se no final Todo mundo depende De uma coisa Comum Ali Que é o banco de dados Né? É Aí aqui tem Uma 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 fala Do Bezos Né? Do chefe Bezos O CEO Lá da Amazon Né? Em que Ele começa Ele lançou Umas diretrizes Que A partir de agora Todos os serviços Internos deles Vão ser feitos Através da Interface de serviço A comunicação Tá? Os grupos Têm que se comunicar Entre eles Por essas interfaces E você não pode usar Outras formas De comunicação Nem mesmo Usar um banco de dados Compartilhado Para isso Né? Para mostrar a importância Desse tipo de Visão Tem Uma 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 tecnologia Que está muito crescente Eu não vou entrar em detalhes Aqui agora Né? Mas é que Quando você pensa Nesses streams Né? De Nesses barramentos Distribuídos Com streams Você pode fazer Uma coisa muito mais profissional Do que usar Só chamadas REST Você pode ter Um gerenciador Como o Kafka Que gerencia um barramento E o Kafka Ele consegue Tem várias funcionalidades Né? Que vão dar suporte Ele tem a ideia De você poder fazer Aquelas coisas de tópicos Assinatura de tópicos Public subscribe Né? Ele consegue gerenciar filas De atendimento Ele consegue Ter esquemas de armazenamento E recuperação Do que se passou ali Então Existe uma tendência Muito grande agora De surgir essas Essas De ganhar espaço Para essas tecnologias Certo? Bom Então Concluindo isso aqui A distribuição É uma palavra-chave Né? E a gente tem Várias dimensões Como distribuir O acesso aos serviços Como distribuir A execução de componentes E como Distribuir A infraestrutura De comunicação E é isso Bom É uma palavra-chave É uma palavra-chave É uma palavra-chave